Bora caralho! Boa pô! Tenta que cê vê maluco, eu hackei seu canal e escuto todos os seus vídeos filha da p*** Ah é? Arromba, tenta, tenta a sorte Vamo ver, vamo ver Vamo ver então Eu já sei sua senha costrinha, sua senha é Mariungela2792 mano, não adianta mentir Pô velho Não me chama de velho não filha da p*** Eu ia botar a mesma esquina do que o... o... o hard body Seu c*** mano Bora maluco, bora porra, bora Ô quem quiser doar umas skins ai, quem for rico ai, aceita ai Meu deus mano, eu to falando aqui no discord, cadê vocês? Eu sou um subbecil Olha o forte caralho Como é que constroem essa p***? Meu deus ele não sabe construir Maluco tem 3 anos que eu não jogo essa p*** Olha as armas maluco Mano que calor velho Fala não velho, caralho A mão na minha cara Escarlai de uva Vamo ver como é que tá o bagulho, vamo ver a mira do maluco Bora, bora, bora porra Primeira partida velho Pós morte caralho Bora porra Onde, 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 onde Vai hard core, dá calma ai Ó Eu vou dar uma calma e não vou dar o c*** Vai ser aqui ó Vai logo Bora Bora porra Meu que porra Não sei onde é ali não caralho Não vou na neve, vou na neve, vou na neve Pula, pula, pula Nossa, a margem em Guaxinim mano Ah meu deus cara, quem marcou duas vezes? Ué Maluco vai só no dedo ciririca, caralho Pra chegar mais rápido lá Não, 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 não Man, não, não, não Tá lagando hein velho, tá lagando hein Sem desculpa hard core com essa porra Desculpa meu pau na sua nuca caralho Eu to falando que tá lagado porque tá lagado porra Me respeita meu pau na sua teta Me respeita meu pau na sua bunda Nem na peita caralho Que isso, olha só a apresentação Que isso mano A educação morreu, comi você e o morfeu Meu pau não abriu Guaxinim Pelo amor de Deus velho Eu sei de tudo Você sabe tudo Meu nome é Elie Sugar E eu não sei o que tá falando Mano tem 3 cara aqui velho Tem cara aí, eu caí em cima do... Pra caralho, pra caralho Tem 2 cara aqui nessa casa Oh futebolista caralho, me dá uma arma aí Sou eu caralho, vou pegar a porra Peguei a arma aqui caralho, sai da frente porra Já tem arma caralho Quantas armas você tem? Oh que isso, que isso Oh os cara aqui na casa aqui Tudo beleza, tem isso arrombado Oh Mano tô bom nervoso caralho Faz maior tempo quando joga essa porra, tô com medo caralho Oh Ricardo, se é matar 11 tem direito de comer o cu do Eduardo Beleza Ah por que eu não posso comer o seu caralho Tá, o meu também Tá, então pô, agora tá valendo Quem gosta, quem gosta Quem gosta curte, quem não gosta dá like Nossa, você é um imbecil mesmo né Por que? Like é cult inglês Mano ô futebolista pega aqui ó, vou dropar uma AK aqui Acaso Mano às vezes eu imagino como é que funciona a mente do Eduardo Mano, parece um imbecil Mas não é não Tem uma pump azul Eu peguei uma pump azul aqui Você quer ou não Eduardo, então vou pegar pra mim Peguei, peguei Mano essa AK é boa velho, essa AK é boa Essa AK é boa AK não caralho Não é não, dropa ela ai Dropa ela ai, eu vou dropar meu pau na tua bunda Filha da puta Se você tiver Ó, eu tenho maior que o seu Não Ah, mas eu dropa ela Eu posso brincar disso Essa brincadeira Por que será o meu é pequeno? Eu sou todo grande cara É porque... É todo grande mesmo Do tamanho que a criança é irmão Parece uma baleia O seu é normal Tipo, o seu tem um tamanho normal Mas como você é muito grande Parece que é pequeno Não, eu tenho que farmar cara É, será? Essa porra é farmar É ué Ai... Deixou um pouquinho feliz Eu queria falar nada Mas comprei PUBG hein carai Hã? PUBG Ah, o... O Eduardo ele era bom nisso ai mano Mas agora jogou pra caralho Bora jogar pô Bora jogar Eu não sei se vai da pra lagar carai Se vai da pra jogar Ah, pô Eu sou bom Bom, aham Parece um... Uma maricata jogando Ah! Mano, esse cara tá do lado aqui hein Mano, minha arma não tem nem recoil nesse jogo Esse aqui? Qual? Eu tô correndo pra ai Você tá falando de qual jogo seu imbecil? Você prefere esse ou pub? Ah, os dois Ah é? Eu prefiro muito mais esse Mano, esse bagulho a gente construiu Porque eu prefiro pub Que barulho foi esse? A mim deu alguma coisa Só na mira Tô indo pra ai Tô indo pra ai Galera, eu tô deixando ali Tem cara na casa aqui Nas casas ali de baixo ali mano No... É sério? Puta... Deixa eu ver No N.O. No N.O. Volta merda Tô correndo Sai dai futebol Querem que eu corra Querem que eu corra Querem que eu corra ai? De boa, de boa Tô correndo pra ai É que eu tô no inferno aqui mano Caralho maluco Eu tô sem material velho Fudeu Farmar aqui Mano, eu adoro andar no gelo velho É muito gostoso Pelo show porra Eu me sinto lucio Ai viada Falei na moral Vou trocar meu niff O pessoal acha que com o Cardo vende ricardo Culpa do imbecil ai ó Que tá morando em São Paulo Poxa mas ai você que não sabe explicar pro pessoal Com o Cardo nem de Eduardo E hardcore? Que nome feio É pelo menos é izi né mano Pode matar é izi O que você tá falando do modo hardcore, não entendi. Vamos dropar essa porra, vai tomar não. Tá dando a guria de ficar com essa porra. Vai sentir uma pressão de um cara de 2 metros. Você vai dar um beijo nele? Você tem maior cara de franguinha, mano. Ele é essa vozinha. Fala que tem 2 metros de altura e olha a voz dessa porra, meu irmão. Minha voz é... É de viado? Maluco? Nem é. Eu não sei se a sua voz é de viado ou se é de afeminado, tá ligado? É um dos dois. Minha voz é de viado? Pra mim é normal, velho. Caralho, tem gelo, não sabia que tinha essa porra. Não, Eduardo, a sua voz é meio estranha, mano. Mano, a real, a real. Mano, maluco, tem 2 metros de altura e olha a voz desse filho da puta, mano. Cê é louco. Ah, preconceito? Ô, caralho, preconceito não, porra. Fica pagando de fodão aí com essa voz fina aí, caralho. Tô querendo, porra. Ô, dá shield aí, velho, tô sem shield. Ah, eu dou, eu tenho shield pra todo mundo, eu dou shield. Aqui, 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 aqui. Caralho, velho, tô... Roubei, roubei, caralho. Minha net é boa, caralho. Ó o imbecil dançando ali. Ô, pra eu pegar a Scar aqui, mano? Pra eu pegar a Scar aqui? Ah, tomando. Scar, me dá a Scar. Não, eu tô falando. A Scar que cê tá usando aí, ô, filha da puta. Cê dropou aí aquela hora aí. Que Scar você quer? Essa porra aí. Pra dropar? Pra dropar? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Cadê, 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 cara? Cadê? Cadê, cadê? É avião, é avião lá em cima. Ah, vi, vi. Ah, deixa eu... Deixa eu... Onde cê tá vendo essa porra, meu irmão? Ah, tá. Ó, os caras droparam. Nossa, mano, eu tô sozinho agora que eu vi. Tá longa pra caralha. Tá muito longa essa porra. Mano, deixa eu trocar essa porra. O cara deve tá aí em cima do... Ah, já luto de cara aqui tudo. Sim, sim. Vamo buscar. Vamo, vamo. Bora, bora, bora. Será que tem... Izin aqui, ó? Tem como quebrar o gelo? Não, né? Será que eu vou tomar na moral? Eu tenho um sonho, né? Não dá, não. Eduardo, no jeito que você é fofo, acho que sim, viu? Ah, Eduardo. Ô, Eduardo. Na moral, só cê sair de casa, filho da porra. É fofa. Só cê sair de casa, cara. É, vou pra São Paulo. Não, o maluco vai pra baile funk e fala que vai pra lá só pra andar, tá ligado? Não vai pra pegar mulher, não. Ele fala que lá não tem como pegar mulher, não. Beleza. Cê vai? Eu não consigo conversar com mulher. Como assim, caralho? Não, baile funk é zoado, mano. Que as minas de lá é mais barra pesada, tá ligado? Eu tô falando, rodeio essas porra é fácil, meu irmão. O quê? Cê vai pra rodeio? Onde, caralho? Eu moro em Minas, porra. Cê tá achando que eu moro na onde, caralho? Que rodeio? Rodeio o pau no seu cu. Rodeio o pau no seu cu. Ah, pá, 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 pá. Eu sabia que era merda, mano. Eu sabia que era merda, mano. Mas você não... Mas é normal, pessoal. Irodeio pra caralho. Mas em Minas Gerais é normal, filho da puta. Que rodeio de boa, mano. Pra caralho. É o que mais tem, é o que mais tem. Mas eu não tô ligado. Mas eles chamaram, cara. É na sola da bota... Pera aí, eu tenho que farmar, caralho. Eu vou ter esse material. Tá vendo aqui? Calma, calma. Você tem espaço pra levar? Ou você quer que eu leve e depois... Ô, 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 Guat, cadê a Scar que você falou silenciada aí? A silenciada aí que você falou? Você quer? É porque ou você usa a K ou ela. Ah, não, não. 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 Valeu, valeu, valeu. Eu tô usando a K aqui. Bora, bora. Mano, meu, eu tô com a K também aí, fodeu, velho. Vou dropar essa K diferenciada aí, ó. Se quiser pegar. Essa aí é uma bosta. É um cocô. É um cocô. Bora. É uma merdinha. É umas fezinhas do caralho. É um cocôzinho. O que é aquilo ali? Bala, bala, bala. Como é que constrói, porra? É a bora, é a bora. E aí, Jefferson? Hard? Aí, Hard. Tem dois em Hard agora. Foda-se. Porra, na moral, maluco, eu queria ter voltado. Tá em live? Quem? Tá em live, você? Oh, essa... Ih, construção aqui, fodeu. Do nada. Cara, vem cá. Mas eu tô mutado? Não, é... É porque eu não sabia que você tava, mas... Ah, não. Não tem que preocupar, não. Vamos, vamos, bora. Bora, caralho. Bora ganhar. É na sola da bota. É na sola da bota. É na palma da mão. É na sola da bota. É na solidão. É na sola da bota. É meu pau na minha mão. Mano, quem vai pra rodeio? Mas na moral, no rodeio, dá uma... Nossa, mas as minhas... Ô, na moral, Eduardo, aí, espírito santo não tem rodeio, não, mano? Lá em Uberlândia... Aqui tem. Ah, só, garoto. Só tem na mãe do... Só tem na mãe do Eduardo, né? Aquela... Ah, lá. Sai andando pra cima dos caras. Você não gosta de mim, né? Eu amo você, mano. Chininho, me leva um Starbugs aí, Chininho. Levo, ué, vamo. Eu vou ficar perto de você. Vai, ué, cê quer ficar longe de mim? Hã? Vem aqui, galera, pro círculo. Cadê, cadê? Vamos subir, vamos subir nessa... Quero ir pro Starbugs, porra. Eu nunca fui subir. Eu vou subir nessa montanha aqui. Eu sei que tem cara daquelas casas lá, tá ligado? Ah, mano, eu não farmei. Não, farmei pouco, velho. Se alguém tiver sniper aí, já mira. Vai levar um, certeza. Com a Scar de uva... Scar Light. Eu tô só com a AK. A AK dá muito boinha, né? Nossa, mano, essa... Peraí, peraí, peraí. Pai de perto, qual que é melhor? A Sky Light ou a AK? A Scar, a Sky Light. A AK de longe, beleza, beleza. Ah, mano, me dá um aí. Eu tô com arma lixo. Chega aí, Doris. Vou te dropar aqui. Vou te dropar uma arma boa. Chega aqui, 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 ó. Drop, drop, drop. Vambora, pega aí, pega aí. Vambora, vambora. Ô, seu lixo, cê dropa... Meu Deus, imbecil. Tive que voltar. Eu tô com shot, caralho. Eu tô com a pump, caralho. A FA-VER-DA-FOR-RA! Olha! Mano, eu tô saindo de um tiro. Onde, onde, onde? Os caras estão embaixo aí, ó. Tem um monte, tem um monte. Onde você olhar, tem cara. Não, eu tô vendo a vida. Tomei tiro. Oh, pô, cê construiu na hora que eu dei um tiro no cara. Ai, que isso? Você tá matando nós. Caralho. Não, não, o cara ali embaixo. Eu caí, eu caí. Dentro da fábrica. Você tá atirando na sua base. Ai, no pau. Ah, vai tomar no seu negócio. Oh, todo mundo tá miado lá, hein? Eu tirei muita vida dos brothers. Caralho, velho. Eu tenho que mudar minhas cópias. O cara abriu o portal. O cara tá construindo ele aí. Matou. Boa, boa. O cara caiu, o cara caiu. Foi um... O cara no ar. Matei, finalizei um cara aqui. Tem um cara dentro da fábrica. Dentro da fábrica, ele tá atirando. Tem mesmo? Caralho, mano. Eu achei que eu tinha matado ele e parei de atirar. Ah, mano, eu tô sem saber construir, cara. Acabou muito tempo. Ele tá dentro da fábrica. Tá, tá dentro da fábrica. Tá dentro da fábrica. Conte de foot. Conte de foot. Boa, boa, boa. Boa, salva ele, salva ele. Eu vou descer, eu vou descer aí. Tem mais, tem mais. Acabou. Acabou, né? Ah, porra. Perdi vida pra cacete. Não, não. Eu fui de foot. Revivei, revivei. O maluco, ele tinha bazuca, velho. Pô, que bazuca é essa aqui, caralho? De quatro pulos? Deixa eu pegar isso aí. Deixa eu pegar isso aí. Pega aqui, pega aqui. Tem uma sniper que eu vou levar. Eu vou pegar sniper. Ah, então pega aí, pega aí. Pega aí, pega aí. Me dropa aí, então. Dá pra SCAR, me dropa SCAR, me dropa SCAR. Não tem SCAR aqui. Você pegou SCAR, caralho? Pegou não? Não, era uma... Ah, era uma K. Deixa a K aqui. Ah, você pegou? Boa, boa. Alguém precisa de mini shield? Eu tenho um. Não, eu tô de boa. Não, não. Eu quero comprar. Eu quero comprar. Caralho, minha mira tá corrompido. Será que eu fico de AK, velho? Eu tô bom de AK, eu acho. Eu matei um cara muito lindo, mano. Na moral, o cara tava caindo. Tinha acabado de abrir o portal. Eu matei ele. Ó SCAR aqui, ó. Pra quem quiser. Qual, qual? Vou pegar. Vou pegar, vou pegar de ouro. Tem outra de ouro ali. Você já tá com uma silenciada. Ah, não, mas a normal é melhor. Você acha? Eu acho melhor, eu acho melhor. Oh, alguém tem um mini shield? Alguma coisa pra vida? Pera, eu vou subir aqui. Eu acho que tem bagulho aqui. Ah, eu tenho fogueiro, eu tenho fogueiro. Vem aqui, fute. Ah, não. É o hardcore. Vem cá, vem cá, cadê, cadê? Tô indo, tô indo. Tô indo. Boa, fecha, fecha, fechei pra não dar bosta. Não acredito essa porra. Ah, caralho. Tô prendendo de novo, porra. Ah, mas é que é pertinho. Relaxa. Aí, já tô safe aqui. Bora, bora, bora. Bora. Bora salvar o Eduardo, que ele é meio tosco. Você não pode vir, não, né? Porra. Tô zoando, Dudu. Você mandou muito agora na teamfight, porra. Foi aqui a construção. Eu não, se não me avisou, vai tomar um soco em sua cabeça. Pô, a gente vai pegar os caras correndo. Tem cara lá na construção. 10 vivos, caralho. Agora que eu vi, 10 vivos, porra. Dá pra ganhar, dá pra ganhar, caralho. Se eu gritar dentro do avião, eu sou preso? Depende, você vai gritar o quê? Falei de inglês. Não, mas aí você vai ser, você vai ser... Olha, os caras vão te levar pro hospício, mano. Olha, tem cara correndo, tem cara correndo aqui, ó. Na nossa frente, tá vendo? Aqui no N, ó. Aham, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Não, 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 atira, não. Calma aí, eu tô de sniper. Eu tô com a melhor sniper lá, velho. Não atirei não, atirei não. Só tô olhando. Cadê eles? Eles estão aqui pra atravessar a montanha aqui, ó. Retinho, 345, só vem. Ele vai pegar os caras de costas. Eles vão tentar subir em cima da montanha, porque tem cara em cima da montanha, eu acho. Ó, tá vendo os caras ali? Ou não, vocês não viram? Tô vendo, tô vendo, eu vi, eu vi pulando. Lá na frente. Lá na frente, lá no N, no N, no N. Menta aqui onde eu tô, atrás dessa montanha aqui, ó. É que eles estavam... Eles não viram não, mano? O cara tava pulando de costas, velho. Eu acho que ele viu. Não, não, não viram não. Eu acho que não. Se eles iam virar e me atirar, eu construí uma parede e vocês fuziram os caras, velho. Não tem problema. Aqui, ó, o cara pulando aqui, ó. Aqui no 345. Pulando aqui, ó, pulando aqui, ó. Ah, era usado, usado, usado. Usado, 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 usado o portal do meu pau. É dois, é dois, é dois. Aqui, ó, voando aqui em cima da gente, aqui, ó. Caralho, maluca, esse sniper... Para, caralho. Eu atiro, porra. É, tá pra ela. Ai, tem uma shotgun aqui muito boa. Ai, 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 ai. Vamos pra você, seis, seis. Bora, seis, seis. Você não é direto ao zone pra você também? Não. Ah, só comigo, velho. A internet... O calão, vai tomar no seu cu, ô, filho da puta. Ah, eu não ouvi. Ele tá te ouvindo, ô, imbecil do caralho. Eu não ouvi, cara. Ô, tem cara aqui em cima da montanha, ó. Eu fui vendo voz essa porra. Onde, onde? Na montanha? Eu não tenho... É, eu não tenho construção pra fazer... Eu tenho, eu tenho. Eu vou fazer, eu vou fazer. Oxe, alguém deu tiro na gente? Opa. Opa, tiro, tiro na... Ô, a gente deu separado pra caralho, gente. Agora que eu vi, caralho. Vamos, vamos, vamos juntar, vamos juntar. Tá, vamos pra eles, então. Se os caras tão lá, então a gente dá o backup. Breakout. Backout? Breakouts? Toyboy? Tem uns caras avançando vocês, eu achei. É bazuquinho, velho. Ô, acho que tem cara lá nos 210, hein, mano. 210, lá na construção, lá na frente. Tem, 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 tem. Com certeza. Bora, bora. Cara na montanha, cara na montanha, cara na montanha. Esse é o foda. Ah, mas tem encosta, cara. É, ué. Vou ficar parado não, mano. Não, fica pra direita, pra esquerda, abaixo dele. Não, acho que é melhor a gente ir pra safe, hein. Bora, bora, bora. Tá, eu já tô no safe, praticamente. Bora, bora, bora pra safe, bora, pra safe. Caralho, maluco. Primeira partida do dia é vitória, será, caralho? Ó. O cara atirando a montanha lá. Bazucando. Eles vão ter que descer, eles vão ter que descer. Eu vou de moto, vou de moto. Nossa, os caras tão na... Ó o cara ali. Vou correr, vou correr. Eu não tô vendo ninguém, mano, ninguém. Construindo vazando, vazando. É, tem dois aqui, dois ali, ó. Ué, a gente tá em quatro, tem... É, tem dois, dois. É, quatro. Olha o cara usando... Um, passou, passou do lado. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Usaram bagulho aqui, um, esse bagulho, bang jump, sei lá o nome. Tá usando pra subir na montanha. Uh, véi. Acertou? Não, não pegou, não. Ai, caralho. Cadê o fute? É mais forte, mais forte. É, 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 é. Acabou, não. Ai, que isso? Ah, lixo. Tá, é, 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 é. Eu vi o futebol aqui. Eu vi, eu vi ele. Ah, o gás, caralho, o gás, o gás. Manuca, fudeu. Não, 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 fica de boa. Vai, vai, vai. Ah, mataram o fute, meu irmão. Fudeu, tô correndo. O gás, o gás. Tô fudido, caralho. Ei, meu Deus, eu tô ferrado também. Não, chininho, o que você tá fazendo? Ó, o guache rushando, caralho. Agora fudeu, mano. Ai, meu Deus. Ó, o cara construindo aqui do meu lado. Ali, construindo ele. Não, não, sou eu. Não, tô com o cara aqui, ó. Roubaram o guache. De onde, mano? Ah, vai tomar no cu, mano. Essas RPG, velho. Ah, mano, o cara construiu bem na hora, velho. Ah, eu não vi, mano, que o cara tá ali em cima. Calma aí, calma aí. Vem aqui, hardcore, que patraga. Eu tô fudido, caralho. Eu tô fudido, porra. O Rafa saiu, saiu ontem. Antes de ontem, não lembro. Como foi assim. Ah, mano, como, velho? Ah, mano. Caralho, velho. Os caras tá tudo na montanha, mano. Os caras é profissional, mano. Vai, que é isso? Tô indo, tô indo. Calma aí, calma aí, calma aí. Aí, vai. Vem, vem. Vem, já subi, subi. Eu tô lá. O avião tá lagado. Caralho, que porra é essa? Vou tentar derrubar o cara. Vou tentar derrubar o cara. Ô, mano. Eu confio em vocês, hein. Dei 72 no cara ali. Eles tão lutando ali. Vai, vai, vai voando aí. Vou tentar derrubar os caras. Eu tô segurando, hardcore. Segura, segura, segura. Caralho, como é que sai? Eu não sei sair, caralho. Como é que sai, porra? Como é que sai? Não tá saindo, velho. Aí, foi. Saiu, 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 saiu. Segura, hardcore, segura, hardcore. Segura. Segura, porra. Calma, caralho. Rombado. Vai, vai, cura, porra, cura, porra. Aí, mora. Bazuca, tem bazuca aqui. Corri lá. Ai, que isso? Não, não. Ai, que isso? Tão os caras voando aqui do lado, mano. Tô escutando. É os caras, é os caras. É os últimos. Olha lá, velho. Ah, não. Deixa eles se matarem e depois vocês vão assim pra cima. Tá, onde tá o cookie? Ah, mano, é uma série demais, mano. Porque eu queria chegar na safe e ir atrás deles. Aí, o gás, caralho. Agora que eu vi. Ué. Ó, os caras tá ali, velho. Ah, os caras são bazuqueiros. Mas tu não pegou, velho. Bogeira. Mano, eu queria que tivesse partida, tipo, sem bazuca. Os caras só fazem isso. Olha lá. Que babaca, velho. Sai, cara. É um list. O que foi esse tipo de bazuca? Necessito. Constrói, porra. Por que que não construiu, velho? Eu vi a bazuca vindo, mas não construiu, velho. Já era pra mim. Já era pra mim. Ah, não é possível, velho. Mas não é possível, velho. Ah, vai tomar no cu, velho. É de proposta essa porra, na moral. Duas vezes, não existe, não, velho. É pra quitar agora, caralho? Ah, espera, velho. Os caras vão puxar em cima de vocês, meu. Ah, mano, o gás, fodeu. Já era, já era. Puta merda, cara. Ah, mano, olha o cu que, velho. Já pensou os caras se matam no gás? E eu ganho caído, tá ligado? Ele voando. Morreu. Já era, já era, já era. Isso aí. Ah, ainda tem mais, ainda. Não era nem só eles. Isso aí, isso aí, isso aí. Não era nem só eles.